Música Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é Tiger Depois de muito tempo sem trazer vídeo para o canal, apenas fazendo live Resolvi fazer uma sequência hoje de 4 vídeos de automobilismo virtual E esse primeiro vai ser o Projeto Cars Então nos próximos vídeos eu vou estar com a mesma roupa porque eu vou gravar na sequência De terminar isso eu já gravo outro, de terminar isso eu vou gravar outro E depois de muito tempo sem trazer Projeto Cars, resolvi trazer Hoje eu acabei de entrar no jogo, escolhi a pista, escolhi o carro e a quantidade de volta Ou seja, não tem setup, não tem nada, não sei que posição eu vou largar Já vai direto para a corrida Então já vou adiantando que eu acho que vai dar ruim Vai dar ruim Então vamos jogar com Fórmula 3 em Imola Imola, Fórmula 3 é um carrinho muito bom de guiar, por isso que eu já escolhi ele Eu já conheço um pouco de Imola, já andei bastante Mas não vou lembrar, tenho certeza que não vou lembrar dos pontos de freada Bora lá Então estamos largando aqui, cadê? Largando em oitavo Boa, Ju, parabéns, hein? Colocou em oitavo, no meio do pelotão Nossa, já perdi duas posições Já perdi duas posições Vamos tentar aqui Aproximar aqui dos caras Opa Freada aqui, já consegui Nossa, o cara foi por fora ali, velho Que xarope Ih, xarope, mano Literalmente fora da pista Eu até esqueci de ver a dificuldade aqui E espero que não esteja numa dificuldade muito alta Porque senão aí vai dar ruim mesmo Olha, roda com roda Ixi, ele vai voltar pra pista com tudo Meu Deus do céu Aqui tem uma freada brusca, eu lembro Opa, só Tá vendo? Não lembro o ponto da freada, velho Aí eu tenho que dar aquelas Aliviada até achar de novo ali Então vamos pra cima aqui Já recuperamos uma posição, né? Ganhamos, recuperamos E aí a gente tinha largado em oitavo Caímos pra décimo Já estamos em nono Ih, vai dar ruim Vai dar ruim, vai dar ruim Nossa, velho, peraí Segura, segura a criança E eu tô sentindo que a relação de marcha Tá muito curta, cara Tá muito curta Eu tô saindo muito forte da curva ali Né? Tô trocando de marcha muito rápido Então, ou seja Eu acho que lá na reta principal Vai dar ruim pra mim Vai dar ruim Olha aí, ó Já tô de quinta A quinta até que tá um pouquinho mais longa Né? Mas as outras marchas ali tá bem Bem curta aí Por um lado é bom, né? Que a gente sai mais forte das curvas ali Mas por outro lado Nas retas Num ponto De maior velocidade Eu acho que vai dar ruim pra mim, ó Deixa eu frear aqui Eu sei que essa aqui é uma curva bem tensa de fazer Boa Vamos voltar aqui pra segunda Pra tentar sair forte já E nossa Mas também eu fui, né? Ali também é pista, né? Não tem concreto é pista, né? Não quero nem saber Vai dar quinta Vou tentar pegar o vácuo aqui Sexta Show É, não tá tão ruim a relação de macho não com o meu PC Ah, nada Nossa, tá até curta demais a sexta Não sobe Não vai Tá até longa demais, né? Então tá até com uma relação boa ali Não sei se eu já tinha setup pra essa pista Mas provavelmente não Porque eu vou bater o PC E depois que eu vou remater Não fiz setup A não ser que fique gravado Não sei Alguém Se alguém pode me ajudar aí Diga nos comentários E eu espalhei Eu espalhei Não, não volta carro Volta Nossa, acelerei ali, mano Nossa, velho Que que eu fiz Agora Agora eu fiz barbeiragem mesmo, hein? Agora eu fiz barbeiragem A gente tá saindo forte aqui Nossa, olha o carro Vai saindo de traseira linda ali Mas é bem gostoso Dá pra segurar Dá pra segurar Não é nada de outro mundo Você vai Você vai acelerando Com cautela Como é que é? Com a simônia E a gente tenta recuperar aqui Já vamos Eu meio que tô acompanhando os carros Assim, né? Pra lembrar do ponto de freada Aqui eu sei que eu vou Tuxar o pé, filho Nossa, velho Deu um totózinho O cara me julgou ali Mas acho que foi mais culpa minha Do que dele, velho Porque ele sai muito forte ali Ele sai muito fraco Muito lento E deixa espalhar Boa Deixa espalhar Deixa espalhar lá Pro meio da curva Vamos ver se ele tem coragem De colocar o pico do carro dele ali E estamos em oitavos Estamos em oitavo A posição que a gente largou Agora é a hora de tentar recuperar Agora é a hora de tentar Recuperar As posições Porque já estamos na segunda volta Vamos abrir a terceira E vai ter apenas duas voltas Depois dessa Então vamos X, não é lá Depois dessa não, né? Abrindo essas são duas voltas Para o final Nossa, velho Essa cesta macho aí Que tá osso, velho Olha, nem Nenhum LED do painel acendeu ainda Mas só vamos Só vamos Boa Tuxa o pé aí na aceleração Eu lembro que esse próximo S É a entrada de alta E você sai um pouco mais lento, né? Vamos ver se vai dar certo Vamos ver É, mais ou menos Agora você tem que sair um pouco mais lento Porque senão você vai lá na brita E agora é pé embaixo Pé embaixo Opa Freadinha aqui Olha a briga aí na minha frente Olha a briga na minha frente aí Eu quero que eles se matem aí E eu ganhei essas duas posições Nossa, tá muito difícil De acelerar os caras, velho Tá muito difícil 35 litros, agora que eu olhei, velho O combustível O jogo Tipo, falou, ó Você Você vai ganhar de brinde combustível, tá? A gente Vai colocar o que Você vai usar na corrida E o resto você Sabe, né? Coloca no No buraco do Do carro lá Que entra combustível lá, né? Do tanque Que não é possível, mano Como é que pode um negócio desse Será que é tanto combustível? Ô, P.K. Meu Deus Eu tô carregando dois carros, né, velho Tô carregando o meu carro E mais um carro de Caminhão-pipa, né? Caminhão-pipa de combustível Porque, afuera, vai ter combustível assim Na caixa-prego, mano É o quê? É um caminhão É... É um Opala Ia beber tanto assim Opa Nossa, nossa Mano Doce Agora Tá vendo, ó É isso que dá Fala, 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 fala E faz merda Não, vamos fechar aqui Não, já tá Coisa já tá feia pro nosso lado Já Tentar esticar o máximo Essa quinta aqui, velho Porque não é possível, cara Vai, vai, vai Deixa estressalhar isso Fazer o quê? A cesta não Não tem por... Caracas, mano Pra que tanto combustível é isso Olha, velho Ok, agora vou ter que segurar a posição aqui Que tá vindo Dois na secura ali Vou sobrar com dois tanques de combustível Dá pra fazer a próxima corrida com o mesmo combustível que vai sobrar aqui, velho É isso A gente paga tão caro pros engenheiros, né, cara Dá um... Um dinheiro bom E o cara fala o quê? Não Me cheio tanques pra quatro voltas Porque senão não vai dar, não Senão não vai dar pra ir pra corrida toda Pô, daí já viu, né Ai, é brincadeira, viu, mano É lamentável esse negócio desse aí É, louco Ao invés de brigar por posição Tô defendendo posição aqui É, louco, cachorro Por isso que a cesta não vai, né Olha, mano, que isso, velho É, de entristecer Esse engenheiro, né, mano Fez engenharia onde, né Escola... Faculdade Municipal, é, mano Tá, louco Que coisa, rapaz Comprou um diploma de engenheiro? Ah, louco, mano Olha E eu até que andei bem, hein Olha, ó Deu até aproximado Se não fosse aquele erro lá Nesse mesmo ponto que eu ia errar de novo aqui É, agora já era Vai bater até tristeza, viu Vai, né Cabeças vão rolar, mano Cabeças vão rolar É você mesmo aí, ó Cabeça vai rolar, eu sou lazarento Cadê? Não vai acabar não, né? Ah, louco Então é isso aí, pessoal Não deu muita sorte hoje, né O nosso engenheiro, né Cagou no UPA e ferrou, mano Mas na próxima A gente ganha Então muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo até o final Valeu Não esquece de deixar o like aí Se não for inscrito do canal Se inscreva E é nóis Valeu Fui Fui Não esquece de deixar o like aí